O Carlos Miguel perdeu uma aposta para o Yuri Alberto e olha o que ele teve que fazer, fiel. Salve, salve, fiel, torcedor do Corinthians. Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Coringão. E vamos para o vídeo, fiel. O atacante do Coringão, camisa 9, Yuri Alberto, ganhou uma aposta do goleirão gigante Carlos Miguel. E olha o que o Carlos Miguel teve que fazer, fiel, torcedor. Esse Yuri Alberto é muita resenha. Acompanha comigo aí, fiel. Cris, ele perdeu. Três, três. Não, dois. Dois tá bom. Dois tá bom. Ele tá fazendo seu prato aí? Aí tá bom. Eu vou fazer o meu depois, não tenho. Tá, tá. Aí depois você vai fazer o prato principal. Você é corintiano, é bom, depão? Demais. Tem. Tem. Aplausos 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 Aplausos